Gente, vamos prestar atenção aqui nessa história, porque a família do senhor Oswaldo Vicente da Silva, de 73 anos, está desesperada atrás de informações sobre o paradeiro dele, gente. O idoso é morador de Ceilândia Norte e está desaparecido desde o dia 22 de novembro do ano passado. Ele teria saído de casa para pescar, mas não retornou mais. Veja na reportagem de Gabriela Faria, Rodo VT. Uma angústia que escorre pelos olhos. Sofrimento que vem tirando noites de sono desta família há 10 dias. Mais de uma semana sem qualquer informação do paradeiro do patriarca da família. Seu Oswaldo foi visto pela última vez no dia 22 de novembro, por volta de 6 horas da manhã, quando saiu de casa aqui na QNN7, em Ceilândia Norte. Segundo os familiares, ele não informou para onde estava indo, mas no momento que saiu de casa, uma inquilina esbarrou com ele e questionou para onde iria tão arrumado. Segundo essa inquilina, o senhor Oswaldo estava vestindo uma camisa social e segurando uma vara de pesca e com uma mochila nas costas. Ele então disse que estava indo pescar ali no córrego IAPI, localizado no Guará. Mas, desde então, ele não foi mais visto e nem retornou para casa. Seu Oswaldo nunca tinha ficado tanto tempo sem dar notícias. Para a filha, algo pior aconteceu. Ele já foi uma outra vez, né? Retornou para casa já quase meia-noite, todo machucado. Ele apenas me falou que foi para lá pescar, que lá era um lugar que tinha muita lama, que ele ficou escorregando, tinha muita mata, mas... E falou que um rapaz falou para ele não retornar lá, que lá tinha dono. E como a gente esteve lá dessa vez, a gente viu que realmente o pessoal lá acha que é dono daquela área, né? Pessoas perigosas, que pode ter sido, que fez maldade com ele da primeira vez. E agora também a gente não descarta essa possibilidade. Oswaldo é casado há 50 anos, criou e formou os filhos. E é apegado a tradições. Meu pai, ele é um idoso, que ele é muito teimoso. E aí, passou alguns meses, ele pode até ter esquecido também, né? Devido à idade. E ter retornado para lá. Porque a única coisa que me resta é isso. Porque meu pai, ele é um idoso que ele volta para casa, ele não gosta de ficar em lugar nenhum. E ele simplesmente sumiu, desapareceu, ninguém dá resposta. A família fez publicações nas redes sociais para tentar localizar Oswaldo. Mas até então, não tiveram nenhuma resposta. Hoje está com 10 dias que meu pai desapareceu. Mas eu quero meu pai vivo ou morto. É um direito dele. É um direito que ele tem. Ele pode estar jogado lá como um cachorro e ninguém fazendo nada. Segunda-feira, nós estivemos na delegacia, informaram que as câmeras estavam prontas. Pedimos, pelo amor de Deus, pega lá que na terça-feira o bombeiro entra para dentro lá com tudo. Até então, não recebemos resposta de ninguém. Então, isso é muito angustiante. A gente fica desesperado. É um ser humano, é uma vida. Né? E aí, ninguém ligou, ninguém falou nada. Quem está fazendo tudo somos nós. Eu e meu irmão entramos lá. Saímos de lá com pessoas em cima da gente com facão. Um cachorro pitbull. E ninguém está fazendo nada. Desde o dia do desaparecimento, a família registrou um boletim de ocorrência. O delegado responsável pelas investigações disse que já solicitaram imagens de câmeras de segurança das estações do metrô no Guará. Mas, por enquanto, não há pistas e os trabalhos continuam. A família espera reencontrar seu Oswaldo o quanto antes. Tem angústia, ninguém está dormindo, ninguém está comendo. Minha mãe está muito mal, né? Porque um fazia companhia para o outro. Então, a gente quer uma resposta. Onde a gente vai, o que a gente faz, ninguém está respondendo nada. É desesperador. É meu pai. Ele merece, se estiver morto, um enterro digno. Agora está lá, a gente não sabe o que. Se estiver vivo, machucado, a gente vai cuidar. Mas a gente precisa dessa resposta. Gente, eu falei aqui que a reportagem era da Gabriela Faria, na verdade, da Carolina Rabello. O desespero é dessa família, né? Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do seu Oswaldo, já desaparecido há dois meses, faz a denúncia ali para o 197 para acabar com o desespero dessa família. A gente torce para que ele seja encontrado o quanto antes.